e aí rapaziada vamos com mais um vídeo hoje 25 de dezembro rapaz não sei nem se é 25 e 24 sei lá sei que é hoje bom galera hoje eu vim já é feriado né a oficina tá fechada e hoje eu vim fazer mais alguma coisa para adiantar esse jacique como sempre agora eu fiz o suporte do motor suporte traseiro aqui do motor não sei se vai dar para vocês verem que tá muito claro mas tá ali atrás fiz o suporte aqui na frente aqui vai ser parafusado pode fazer a solda aqui por trás já fiz do outro lado também fiz aqui do outro lado eu achei que ia ficar feio mas ficou até legal não achei que ficou feio não ou até legal galera tirei o escape como não eu não vou me preocupar mais com o escape agora porque eu não vou utilizar mais esse escape vai ser pessoal lá da gscape que vai fazer um escapamento especial para essa moto agradecer desde já ao mario da gscape muito obrigado e questão de escape não posso me preocupar agora porque aqui já tem espaço suficiente para ele criar um escapamento especial para essa moto está aí o quadro muito adiantado graças a deus já está aí vamos dizer aí 90% finalizado agora galera a preocupação é a caixa de bateria que eu não tinha pensado nisso ainda caixa de bateria coletor dos carburador preço os dois ficar aqui nessa posição aqui galera e eles vão ficar nessa posição e eu tenho que preocupar aqui com a caixa de bateria filtro de ar e agora a preocupação é essa e o alongamento do pião como muita gente aí comenta como é que eu vou fazer esse alongamento vocês tenham paciência que é tudo nas no seu momento certo alongamento pião tá aqui ele vai a ser alongado não não vou falar como é porque vocês não entender mesmo só quando eu fizer as peças que vocês vão começar a entender como é que vai ser feito aí muita gente fala riva coloca a tração do outro lado não tem como galera não tem como porque se eu for alinhar nessa direção aqui olá a corrente fica mais ou menos aqui e o pião está ali não dá alinhamento se desse teria sido mil maravilha mas não dá questão de alinhamento de chassi pessoal comenta riva a balança tá mais para um lado não é não está galera a impressão é que vocês verem porque isso aqui é original da balança ela é mais tem uma curva mais acentuada aqui e essa aqui é mais uma curva não sei nem como explicar mas dá para ver que aqui é diferente desse lado aí aparenta está desalinhado mas não é galera olha aí ó tá 100% alinhadinho 100% não vamos dizer 90% 100% é impossível mas está aí motor já está praticamente no seu lugar certo agora me preocupar com caixa de bateria posição fazer os coletores para deixar os carburadores já na posição certa depois fazer a posição o encaixe do radiador certo fazer o que vai vai ser esse radiador aqui vai ficar mais nessa posição aqui galera olha nessa posição e e agora só descansar um pouquinho para casa esperar o sol baixar um pouco esperar esperar que aqui aqui fica com sombra novamente eu volto mais tarde lá para as três horas ou quatro horas eu volto faço mais alguma coisa e é isso aí abraço a todos valeu daniel bens galera entra aí no canal do meu amigo daniel daniel b a s s beleza tem tem alguns vídeos meus lá no canal dele vai lá fortalece e é isso aí vamos embora para casa tomar um banho descansar um pouquinho almoçar e depois a gente volta valeu abraço cheio no oi